Olá pessoal, nós vamos ensaiar agora o Salmo 102 do oitavo domingo do Tempo Comum, a versão da irmã Miriam Collin. O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de Seus valores. O Senhor é bondoso e compassivo. Importante, eu baixei um tom da partitura original para que esse salmo ficasse um pouquinho mais suave, não atingisse uma nota mais aguda, para a maioria das pessoas poder cantar com suavidade. Continue acompanhando o nosso canal e boas celebrações! Tchau! 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 Tchau!